O 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 Quando eu me desespero Te abraçar e me construir Passa a bem e esqueceu o pau Brota, Guilherme! É o que o rapaz nos traz Não, não, não é muito pro jeito Não tem teus defeitos Pode em poucas coisas também Vai chamar assim, aproveito Mas mesmo assim eu te aceito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Mas mesmo assim eu te aceito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Mas mesmo assim eu te aceito, ninguém é perfeito. Mas mesmo assim eu te aceito, ninguém é perfeito. 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 Eu te aceito, ninguém é perfeito.